E aí, bros rositas! Beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days to Die. Brosada. Forjas a todo vapor. Cara, eu nunca vou entender onde é que tá entrando essa luz aqui, essa caverna, cara. Tá vindo a luz do sol, ó. Bom, 4h50 da manhã, a gente vai colocar as forjas pra trabalhar mais aqui. Ó, tô colocando ferros aqui e tô fazendo bastante forja de aero pra gente fazer spikes de ferro, tá? Lá pra lua de sangue. Aqui tá fazendo concreto e mais concreto. Olha, é, cimento e mais cimento. E aqui tá fazendo... Ixi, acabou já. Aqui, ó. Tudo de lead e de brass. Aqui tá lead, ó. Já dá pra fazer até mais, eu acho, cara. Bullet. Mais 87. É, é uma quantidade da hora aí, cara. E aqui, brass. Podemos fazer Bullet Case. Beleza? Bullet Case a gente tem bastante, cara. Deixa eu pegar esses aqui. Nossa Senhora, acabou. Boa, a gente vai ter que sair pra farmar, cara. Vai ter que sair pra farmar esses minérios aí. Bom, eu vou pegar algumas, alguns minérios aqui. Ixi, tá faltando isso aqui. Nossa Senhora, vai dar ruim, cara. Bom, vamos fazer mais Gunpowder. Bota aqui. Sete minutos e meio. Eu gosto de colocar só a quantidade de madeira que a gente vai precisar, cara. Exatamente. Gosto de colocar... Eu seleciono a quantidade que eu quero aqui, ó. Sete e trinta e seis. Eu boto só a quantidade. Porque aí eu não fico preocupado se vai ficar agachando madeira, se vai ficar atraindo Screamer. Apesar que eu acho que aqui não atrai Screamer, né? Mas... Nunca se sabe, né? Beleza. Trabalho aí. E vamos fazer as munições, cara. Nossa. Pior que eu não posso fazer a munição de sete milímetros, cara. É, velho. Pior que é... Pior que é... Pior que a munição que a gente tem de sete... De nove milímetros, cara. Nem adianta. Nem adianta a gente estar focado em fazer mais dela. Tá. Vamos guardar essas coisas aqui, né? Olha o tanto que tem, cara. Vamos fazer aí, mano. Tá. Ó. Pólvora tem mais aqui. Deixa eu fazer aí, vai. Bom. Vamos dar um rolê. Tentar achar... Porque eu acho que a gente spawnou... Ou spawnou? Explorou muito pouco aqui, cara. Vamos tentar vir pra cá, bem longe. Pra descobrir novas cidades. Novos biomas. Seja gelo, seja wasteland. Pra gente estar explorando coisa nova, beleza? Bom. Deixa eu só me organizar aqui. E eu encontro vocês lá em cima. Vambora. Ok. Bom. No caminho, vamos pegando aí carvão, lead e... Caraca, esqueci o nome. E... Pó de nitrato, cara. A gente precisa disso pra munição. E se a gente encontrar alguma crack a boca no caminho, a gente tem que entrar porque eu preciso do livro da 7 milímetros, cara. Eu preciso, urgentemente. Beleza? Apesar de que eu acho que esse é um dos livros mais difíceis de se encontrar, cara. Eu acho, né? Tô chutando. Eu nunca encontrei, né? Também que eu joguei a Alpha 18 muito pouco, tá? Mas se você daí de casa já jogou bastante Alpha 18 e conseguiu achar, não muito dificilmente, esse livro aí da munição de 7 milímetros, coloca aí nos comentários, tá? Isso vai ajudar pra caramba pra gente ter um norte aí. Bom. Vamos lá. No caminho aqui, dessa bandeirinha vermelha que tá em cima, eu vou pegando alguns minérios e se aparecer alguma coisa diferente ou que vale a pena, eu mostro pra vocês, beleza? Vambora. É, brozada, me parece que a maior dificuldade agora na Alpha 18 tá no Braz, né, cara? Porque... Opa. Que susto. Porque... Lady a gente encontra no chão. Ah, nitrate powder a gente encontra no chão. Carvão a gente encontra no chão. Mas... Braz. Ah, peraí, tu não fez isso. Tu não fez isso, tia. Tu não fez isso. Ah, cara, como assim, cara? Nossa senhora, olha o tanto que eu apanhei porque a droga da cara não... Velho. Mano, não tem condição, cara. Toda vez que eu deslogo do jogo e logo de novo, parece que a arma... Eu tenho que recarregar, cara, eu tenho que recarregar e talvez isso, sei lá, faça até sentido na realidade, né? Toda vez, velho. A arma tem que recarregar, cara. Toda vez. Vai bater também aí, ô filha da mãe. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, eu desgramento. Ah, como eu tava falando... Lead a gente consegue no chão. Nitrate... Nitrate powder a gente encontra no chão. É... O leader, já falei? Lead, nitrate powder e carvão. Esses três a gente acha facilmente aí pelo chão. Porém... Brez não, né? Então a gente vai ter... Eu acho que tem até um livro que a gente consegue... Depois que a gente lê ele, a gente consegue... Nossa, precisa que era uma mina. A gente consegue tá removendo os... As maçanetas de porta, essas coisas assim. Seria interessante se a gente tivesse, cara. Se é que eu já não tenho, né? Eu não sei. Eu lembro que eu já peguei, mas eu não sei se foi aqui nessa série. Se foi na do YouTube. Onde foi? Não lembro. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. O problema é saber onde, né? The Great Heist. Ah... Ok, isso ali não. Vamos ver aqui na ordem, né? Ah, pra fazer... Pocket Mods, ok. Night Stalker, ok. Ok. Power Atacks, ok. Wasteland Treasures. Harvest Coffins for Bones. Colete, acho que é caixões para ossos. Girly, acho que são joias, acho, né? E gemas preciosas. Certo. The Hunter's Journal, não. The Art of Mining. Adiciona uma pequena chance de minerar as gemas raras dos minérios. Certo. Crafting Herbal, ok. Pistol. Você pode craftar a munição de 9 milímetros. Shotgun e saia. Não tem. Sniper. É, acho que realmente a gente não pegou, cara. É, realmente eu acho que não. Tá, eu tô vendo aqui que é pistola, ó. A gente consegue... Tem as skills por aqui. Se eu quiser a da... 7 milímetros, ela estaria onde aqui? Sniper, talvez? Isso. Isso, ó. Ah, tem AP e HP, ó. Acho que HP, acho que ela é mais forte, eu acho. Bom. Peguei uma quantidade aqui de... Crisântimo. De Golden Rod. Vou quebrar mais aqui. E vamos prosseguir aqui, beleza? Vambora. É, parece que hoje é dia de levar a tapa, né, cara? Nossa, um hordinho ali, ó. Bora pra ganhar XP? Bora, bora. Não precisa de XP, cara. Vambora. Nossa senhora. Não foi minha flecha, tá? Ah, afinal, nossa conta, eu tô perdendo um bocadinho de XP, né, cara? Tá. Bom, acho que eu peguei uma quantidadezinha ali de lead. Que tinha disponível. Tem mais pra aqui pra baixo, mas eu não tô afim de cavar mais muito, não. Vambora. Aqui tem muita coisa pra gente explorar hoje, cara. Partiu meu irmão. Ai, ai, hoje é dia de apanhar, né, cara? Não tem jeito, cara. Hoje é dia de apanhar. Ai, ai, ai. Brosada. Pensando aqui comigo mesmo, eu não vou investir muito tempo agora em tá fazendo... Não tá pegando esses minérios pra fazer munição, não. Ué. Ah, tá. Tá pegando esses minérios pra fazer munição. Ah, nossa, tem que pegar esse lobo aqui pra comer, cara. Comer tá ficando meio ruim. Não tem jeito nenhum. Vou pegar ele de novo. Coloca aí. Ai. Ah, não vem nem. Ai, ai. De novo, hoje é dia de apanhar, né, cara? É, como eu tava dizendo, eu não vou focar em pegar minérios de... Pra fazer munição agora, não. Poxa. Porque, cara... Digamos que a gente consiga várias minérios aí pra fazer e tal. A gente só consegue fazer 9mm. E 9mm já tô cheio, cara. Então, eu acho melhor... Sair andando pela cidade. Afim de achar alguma Cracker Boca, alguma coisa assim. O que seria? Street, Road, Foto, Modos, Key, Magic. Por isso que eu gosto de olhar lixo, cara. Porque lixo tem muito livro, velho. Lixo e caixa de correio, cara. Eu tô percebendo isso. Tá. Isso aqui, Braz, a gente não joga fora nem ferrar, mano. Braz aqui é valiosíssimo, cara. Não jogue Braz fora. Pra você ter ideia, a turma... Eu vi lá no grupo do Facebook e a turma tava... Na foto do Braz, né. É... A turma tá... Grafitando aquelas pontes... Levadi... Cara, eu nunca lembro. Ponto levadiça. Aquelas pontes. Aquelas pontes lá. Tão vendendo elas por trader. Opa, peraí. Melhor ali. Tão vendendo elas por trader. E... Nossa senhora. Pegando todo o dinheiro e colocando lá direto na forja pra queimar. E transformar em Braz. Pra fazer as cápsulas, né. É cápsula. Eu acho que é cápsula, cara. Pra você ter ideia, né. Da escassez do Braz, né. Bom. Chegamos aqui no... No biominho novo aqui. A gente tem que achar agora alguma cidade, cara. Apesar de que eu acho que eu não estou com roupa de frio, cara. Eu acho que eu não estou com roupa de frio. Tá, vamos continuar aqui. Cara, é incrível a minha falta de sorte, velho. É incrível. Olha... Nossa senhora. Cidade, cidade, cidade. Aí eu vou pegar um retão. Ó. Não tem nada, velho. No caminho não tem uma estrada sequer, mano. Caraca. Nossa. Filha da mãe, velho. Filha da mãe. Nossa senhora. Cara, eu estou muito ruim, velho. Não sei, cara. Eu tenho que gastar os pontos agora com sabedoria, velho. Ó. Tem isso. Tem Run and Gun, cara. Tem Flurry of Blows aqui, ó. Nossa. Tem nada upado disso, cara. Pain Tolerance vai ajudar a gente a não estar sendo tão stunado, né? Vinte por cento menos de chance de ser... De ser stunado, né? Quer ficar tonto? Eu não sei, velho. É bom por causa dos ferais, né? Deixa eu ver aqui. É... Palma of Pit. Não dá pra comprar mais. Strength Level 7. Ah, velho. Flurry of Blows, não. Não sei se eu boto o Tiranossauro, velho. Tá, um, vai. Stamina, não sei. Screw Crusher. Não é da Marreta. Mine. Lucky Looter seria uma boa, velho. Então, Lucky Looter. E outro Tiranossauro, vai. Tem mais um ponto aí. E eu vou colocar em... Pain Tolerance, pronto. É alguma coisa já, né, cara? Já tá no final do mapa aqui, já. Aqui também. Então, acho que já é final de mundo que a gente tá indo ali, hein? Eu vou tentar chegar... Nossa Senhora, tá ruim, velho. Eu não queria vir pra cá, que vai chegar no Bioma Verde. Nossa, também foi pro pior lugar que tinha, velho. Vamos voltar pra cá e daqui a gente desce, cara. Ok. Rifle Martyrs. Deixa eu ver se a gente vai ver aqui. Não. Beleza. Mapa novo. Lugar novo, quer dizer. Vamos entrar aqui. Estou presumindo e torcendo pra que tenha, pelo menos... Um pouquinho de munição aqui, cara. De rifle. Bora ver, né? Tomara. Não custa nada tentar. Apesar que eu sei que vai vir ferral aqui, mas tudo bem, velho. Dá conta. Vambora. Me parece que vai ter munição aqui, não, cara. De 7 milímetros, não. Tomara, né? Bora ver. Ok. É, fi. Aí a gente já sabe que é tretinha, né? De boa. Beleza. Achamos o lutinho aí, Rappi Jones. Mesmo isso aqui, ó. Ok. 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 Uh, clubzinho nível 5, fi. Ok. Será que pode dar Scrap, tá? Acho que eu pego. Beleza. Será que lá embaixo tem mais loot, cara? Ué. Na realidade, ele pirou. Caralho, cara. Ah, mano. Qual é, velho? Ah, sinceramente, viu? Cara, com a estamina baixa do jeito que eu tô, é pedir pra morrer, cara. Ah, sinceramente. Eu jurava pra vocês que eu ia começar... Ah, se achar que não engana mesmo. Jurava pra vocês que eu ia começar a vir feral de bolo, cara. Tá, eu não quero isso, não. Tchau, chula. Eu tenho bola já. Bola. Eu tenho bota já com esse... Essa parada... Ah, essa parada do impacto é mais não tem espaço aqui, né? Teria que ter uma bota um pouquinho, mas... É... De maior qualidade pra ter mais slots, né? Pra botar pochete em luva, será? Bora ver. Modify. Tira isso. Põe isso. Completa. Ok. Aí, agora a gente vem aqui. Tira a luva. Ah, mas aí não tem espaço pra modificador, não, né? Deixa eu ver. Tem. Ah! Tá aí, filho. Aí eu vi se tem aqui a luva agora. Boa. Uma bota. Oh, meu Deus. Então, já tá com modificador, modilice. Travesti. Show de bola. Agora vem quem vem. Quem vem. Nossa senhora. Vai fora. Opa, opa. O vidrinho aqui, ó. A gente já sabe o que isso significa. Vai ferrar? Ah, não. Só de boa. Sai fora. Nossa senhora, me dá o livrinho, cara. Nunca te pedi nada, mano. Livrinho dá 7 milímetros, cara. Eita. Nossa, tem um teto aqui, Jão. Agora tá pra cair de novo. Obrigado. Tá, vamos lá, vamos lá. Dá uma olhada aqui, ok. Escadinha lá pro teto. Ok. Quebrar lá que tem alguma coisa aí, né? Ah, tô falando, feio. Delícia, encana. Essa parte em cima, assim, é sempre mais feiral que tem, cara. Toma na buzana, isso aí, ó. Toma na unha, encrava. Esse, vem caindo. Ué. Toma no zag aí. Caraca, como assim, cara? Eu não sei, infernal. Dia 12 não tá vindo infernal. É porque eu tô me baseando pelo nível de dificuldade do... É... Da série que eu tô fazendo na Twitch lá com... Com o pessoal, cara. Lá tá bem difícil, cara. Nossa senhora. Meu Deus, eu ia passar direto, cara. Não tem nada aqui, cara. Lá tá bem difícil, tá vindo infernal direto, cara. Direto, direto. Bom, vambora, né? Uh, rapaz. Blade Trap Schematic. Outra rangezinha e pálvura. Ok. Vambora, cara. Mano. Bom, pelo menos a gente sabe onde é que tem areia pra fazer concreto agora, né? Até que tá até pertinho de casa. A gente criou uma mina. E pode passar as noites aí. Mas eu acho que a gente tem que começar a se preocupar onde vai ser a lua de sangue. Ai, 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 ai. Que dia é hoje? Doze. Daqui a dois dias, cara. Ai, 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 cara. Não sei se eu coloco a arreio pra cá. Acho que vai. Vambora. Legal, da hora. Bem louco. Parede invisível, né? Que legal, cara. É, achamos uma cidade ali, cara. Vamos dar uma olhada. Vai que a gente acha alguma cor que é boa, que é alguma coisa assim, né? Isso é aquelas cabaninhas que a gente... Geralmente... Ah lá, velho. Aquelas cabanas que geralmente a gente faz... Base nelas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não consigo, tá? Eu já ia pegar isso aqui, ó. Ó, eu cheio. Mas deixa. Não consigo fazer combustível, então... Vem pra lá, próxima. Tá louco. Tem que começar a colocar Iron Gut, velho. Essa é muita coisa pra comprar com pouco ponto. Muita coisa, velho. É a carne podre, né? E osso. Preciosíssimos, filho. Opa. Boa. Parece que ali dentro tem até uma Orc Bench, cara. Ah, se fosse. Dá 10% mais de dano contra Leões da Montanha. É Leão da Montanha, mano. Show de bola. Opa. Aferal, velho. Nossa Senhora. Era aferal? Pareceu, né? Marretão. Marretão. Comida boa? É, vai. Vai. Olha, pro menos dá 25 aqui, né? Olha, come isso aí. Já bebe um desse. Um de dois, vai. Vai. Vai scrap disso aí. Só não vale a pena lavar. Scrap. Tem pano aqui já. Pano, 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 pano. Tem. Ok. Alguém. Quer ver, ó? Alguém. É. Scrap. Scrap. Ah, não parece Scrap nesse, não? Ah, tá. Beleza. Nada aqui. Me dá água. Água. Boa. Vambora. Se bem que tem coisa aqui embaixo ainda, né? Ah, tem mais água ali, ó. Minha linha retinha, linha retinha. Ah, mano. Ué. Desça, seu filha da mãe. Cara, eu vou explorar de noite mesmo. Tô nem aí, véi. Vou explorar de noite. Tô nem aí, nem tô chegando. Feral? É nada. Uh, rapaz. Torneirinha ali de breath. Da hora, cara. Ok. Mandar suja. Tô nem vendo isso que eu tô pegando aí. Depois é que eu leio. Quebrar aqui, ó. Torneirinha aí da breath. Goldenrod Seed. Eu acho que eu já tenho isso. Deixa eu ver. Tem não. Show. Ó, isso aqui da breath também, cara. Não pode faltar, cara. Ok, vamos lá naquela cidade ali, cara. A gente encontrou alguma coisa ali. Cidade pequena, mas... Pode ser que tenha um livrinho, né? Vambora. Tô em Cambered. Falei, ferozinha. Gostar o quê? Falei, filho. Conheço já. Sinto o cheiro de feral de longe, filho. Nossa senhora, filho. Me dá uma picareta de aço, cara. Nunca te pedi nada, mano. Meu Deus. Bom, vamos colocar algumas coisas aqui na moto, né? Aproveitar já que a gente tem inventário agora, né? Pelo amor de Deus. Tá dando umas queda de FPS bem delícia, hein, cara? Mas bem delícia mesmo. Ah, vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Tô escutando barulho de zumbi. Ok, de boa. Uh, rapaz. Motorzinho é bom. Motorzinho é bom. Ok, fera ao lado, né? Ok. Só que tá aí com o cara que tem bunker aqui, velho. Uh, working stiff too. Ah, isso aí a gente... Eu acho que a gente já tem... Acho que sim que eu craftei uma, né? Já pode. Então a gente guarda pra vender. 176 a gente vende. Show. Show. É, só sai pra vender. Ah, qual é? Nem vi que tem isso aqui, já. Nossa senhora. Tá. Ok. 10 horas da noite, praticamente. Acabou o nosso dia e nada de... Livros. Um trader. Gracias. Trader, é isso? É. É, não dá pra entrar aqui não, cara. Mas... Não, Cléus. Bom, pelo menos... Ele tá show com o trader, né, cara? Pelo menos, cara. Isso é muito bom. Passa a lua de sangue aqui, nessa casa aqui, hein? Eu trago uns concretos, dou upgrade nisso aqui, pra concreto, e a gente fica nela, hein? Vamos entrar aqui? Bora. De noite mesmo, cara. A gente é capaz disso, mano. Fica tranquilo, pensa positivo. Cazete aí, cara. Só pensa positivo. Tem um cofrezinho pra gente... Ah, qual é? Deixa eu pegar esse maluco ali, porque... Se eu tiver fazendo barulho lá dentro... Lá vai vir ele. Tom. Nossa senhora. Esqueceu, esqueceu. Nossa, filha da mãe. Esqueceu. Ah, pera aí. Morreu? Morreu. Geralmente tem um zumbi aqui, cara. Devagado, devagado, devagado. Ok. Tem ninguém aqui. Nossa, o bicho vai pegar lá embaixo, cara, onde tá o cofre. Ah, mas ele pode passar a lua de sangue aqui, hein, brusada. O que vocês acham, cara? Coloca aí nos comentários. Eu trago o concreto do upgrade aqui. Talvez até tenha a casa como essa lá mais perto de casa, né? Do upgrade nas paredes de cabossone. Então, aí. Pra concreto. Encho de spike. Talvez a gente dê conta. O que vocês acham, cara? Bota aí nos comentários, vai. Vai, vai, vai. Go, go, go. Quebra, quebra, Jão. Quebra. Força. Vou ter que te ajudar, é sério. Pronto, pronto. Já ajudei, já ajudei. Vai. Força, força. Força, Jão. Meu irmão. Deixa aí, né? Pro ver das dúvidas. Deixa isso aí como um alarme só. Beleza? Enquanto a gente tá coletando as cociteas aqui, né? Eu acho que em algum vídeo eu falei que essa torneira aqui, ela dava lead, mas não dá não, cara. Antes dava. Acho que não, foi 16, cara. Talvez. Nem no 17, eu não lembro. Ele dava lead, mas não dá não. Isso aqui só dá ferro. Então, não é. Não me interessa muito em pegar isso. Aqui, filhão. Aqui, ó. Quebra um, vai. Ah, é? Bom, ninguém acorda aqui, né? Tô nem aí. Não, aí também tu me quebra, né? Sem estamina. Ué, por que que eu bati ali? Você que eu tava sem estamina? Eu bati aonde que ele não pulou ali? Ah, qual, ué? Cara, eu vou levar um porradão desse de graça assim pra me quebrar. Nossa senhora, no fim, velho. Tô, faz isso, ó. Tô falando, quando é no fim, assim, cara. Ele ficou no finzinho, tá quebrando. No final, você vem, ó. Quebra um bloco aqui, ó. De boa. Tira o foco do estresse aqui, ó. Beleza. Aqui, ele vem aqui. Puxa vida. Vamos sentar de novo, não é mesmo? Vai dar tudo certo sempre, cara. Nossa, você tá desvado comigo, né, filho? Vamos lá, vamos quebrar algumas coisas aqui pra distrair a mente. Tudo mais. Tô, 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 Tô. Tô escutando os zumbis lá fora, hein? Agora vai. Certeza, gente. Olha, ó. Pensamento positivo, filho. Tá, vai. Munição de... 7 milímetros é muito bem vindo, cara. Beleza, limpamos essa casa. Amanhã a gente vai no trailer ver o que a gente tem lá pra comprar. Pra ver se a gente consegue avançar alguma coisa aí, beleza? Bras, bras, eu tô encerrando por aqui. Acho que esse vídeo ficou longo. Foi mal aí, beleza? Espero vocês no próximo vídeo de 7 Days. Grande cheiro no coração aí. Valeu. Valeu. Valeu.